O mar vai se abrir pelo nome A igreja atravessar, pelo nome De pés enxutos vão estar, pelo nome Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair, pelo nome Pelo nome, o inferno estremecer Pelo nome, todo mal vai sucumbir Pelo nome, pelo nome de Jesus Pelo nome, o inferno estremecer Pelo nome, o inferno estremecer Pelo nome, o inferno estremecer Uma nova unção Canta a igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova unção Os milagres vão surgir Pelo nome, pelo nome, o cego enxergar Pelo nome, pelo nome, o paralítico vai andar Pelo nome, pelo nome de Jesus O leproso vai sarar Pelo nome, todo sangue estancar Pelo nome, toda igreja vai louvar Pelo nome, pelo nome de Jesus Pelo nome, pelo nome, o cego enxergar Pelo nome, pelo nome, o cego enxergar Espírito, uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito, uma nova unção. Aproveite agora, e abra seu coração para Deus, levanta as mãos para o céu e vamos juntos. Pelo nome de Jesus, muitas graças vão acontecer nesse momento, e é você e Deus, toma posse dessa graça. Ele quer te abençoar, a família, restaurar, as mágoas vai curar. Pelo nome de Jesus, os conflitos dissipar. Pelo nome de Jesus, diga em nome de quem você está aqui, bem forte. Pelo nome de Jesus, muitas graças derramar. Pelo nome de Jesus, a doença vai sarar. Pelo nome de Jesus, os vícios libertar. Pelo nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, levanta e reze alto, qual a graça que você quer pedir? Senhor, dai-nos esta graça. Faça, Senhor, que pelo teu nome todos os joelhos se dobrem na terra, no céu e nos infernos, e toda língua proclama que Jesus é o Senhor. Pela glória de Deus, Pai. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta a igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito, uma nova unção. Só vocês, por favor. Canta a igreja, uma nova canção. E recebe do Espírito, uma nova unção.